No clipe, Xande narra a história de um casal que não se esqueceu após o término do relacionamento. Na pele de um narrador, o cantor aparece interagindo digitalmente com as cenas do casal, que são exibidas em primeiro e segundo plano ao longo do vídeo. A música faz a linha romântica e deve se transformar em mais um grande sucesso do Aviões do Forró. O contexto do clipe segue uma linha tecnológica, como se Xande estivesse numa nave operando o painel de controle. É o primeiro videoclipe oficial lançado pelo grupo liderado por Xande e Solange. Música Música